Fala, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatchpa aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje estamos começando uma série para nós mostrarmos e falarmos sobre os jogadores que mais estarão no alvo para o New York Knicks no draft da NBA 2022. E hoje vamos começar essa série com Dyson Tannions. Mas antes da gente falar sobre esse prospect que pode ser, de repente, do New York Knicks, roda a vinheta, pessoal! Então, Nickfans, vamos começar a falar sobre esse australiano de apenas 19 anos que, sinceramente, vi algumas comparações em vários sites. E, olha, uma delas se destacou, que ele fornece habilidades semelhantes à de Gidei no draft da NBA de 2022. O Dyson Tannions jogou pela J-League e Knight e chamou atenção nos 15 jogos que a equipe disputou nessa temporada. Mas, olha, o caminho de Dyson Tannions não foi dos mais tradicionais. Então, falando um pouquinho aqui sobre esse australiano, né, que se Nova York adicionar outro guardo à sua lista, esse jogador pode acabar sendo ele. Ele pode ser um jogador valioso no draft desse ano. Ele teve uma média na temporada, né, de 11,3 pontos, 5,9 rebotes e 4,4 assistências em 31 minutos. Daniel arremessou 44,9% de field, 25,5% dos 3 pontos e 73% do lance livre. É evidente, né, por tudo que eu li, que a partir de suas características, né, de suas estatísticas de tiro, ele precisa desenvolver um tiro. Como armador, ele precisa ser um arremessador muito melhor de fundo, ou então ele não será capaz de ajudar a espaçar o chão e será uma desvantagem ao lado ofensivo. Mas, a coisa boa, né, sobre Dyson, são suas habilidades de manuseio de bola e passes, o que significa que ele pode acabar sendo o armador inicial dos Knicks, né, se eles não fizerem um movimento para adquirir outro armador nesse verão. Por causa do tamanho, né, de Dyson, uns 2,3 metros, ele também é um reboteiro sólido. Então, se puder se tornar um arremessador efetivo, ele será perigoso, né. Ajuda que o jovem de 19 anos tenha experiência, embora não seja NBA, ele jogou contra pessoas que entraram em quadra em jogos reais da NBA. Até vi um comentário no tweet, né, do Daniels, que eu achei interessante, assim que ele fala. Nunca pensei que um garoto de uma cidade regional chamada Bendigo um dia teria a chance de jogar o jogo que amo ao lado dos jogadores de basquete, que são os mais talentosos do mundo, disse ele numa declaração no Twitter. Então, ou seja, esse é um jogador que, por tudo que eu vi, pode ser um jogador interessante, né, como, digamos assim, para o Knicks nessa temporada. Ele fez um lugar, inclusive, no jogo do NBA Rising Stars durante o All-Star Weekend, né. Então, é um jogador que, de repente, pode ser interessante. Ele não é um pontuador de elite, mas pode pontuar quando necessário, né. Então, ou seja, resumindo, ele arremessou 50% de campo, mais ou menos, e 30%, né, dos três pontos. Então, pode ser um jogador muito interessante. O Daniels, ele é uma lutaria tardia, com uma escolha de primeira rodada para o meio, para o final da maioria dos drafts simulados. Mas, ou seja, pode ser interessante, inclusive, para o New York Knicks. Então, vamos esperar, vamos ver o que, de repente, pode ser que o Dyson pode ser uma dessas opções. E queria ver o que vocês pensam, né, a respeito desse jogador, o que vocês já viram. Inclusive, enquanto eu falo, né, tem surgido aí alguns highlights. E a gente fica na expectativa, né, para o draft do dia 23 de junho, né. É importante salientar, né. Isso aí são possibilidades, são alvos, né, que, de repente, podem vir para o New York Knicks. Esse australiano, por todas as qualidades que eu vi, inclusive, uma comparação, cara, com o Gider, velho, pode ser interessante mesmo. Então, vamos esperar, vamos ver o que pode acontecer, né. E bora lá, né. Bora esperar para ver o que mais pode acontecer nesse draft de 2022. Vou deixar vocês aqui com um pouquinho mais, né, do jogo, né, do Dyson, alguns highlights. E já retorno já já para a gente falar um pouquinho mais aí sobre esse jogador. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query